Foi no Centro de Interpretação do Território de Sambad que no dia 14 de setembro se inaugurou a exposição no Trilho do Lobo. A exposição que se encontra patente aqui no Centro de Interpretação trata-se de uma exposição sobre o lobo ibérico em Portugal, nomeadamente com vários aspectos da biologia, das questões da relação com o homem, das questões de projetos que a associação executa. São fotografias do fotógrafo de natureza João Cosme, são todas as fotografias que foram tiradas em contexto de natureza e basicamente é uma exposição que nós acreditamos que mostra o lobo em algumas situações mais, podemos considerar, entre aspas, mais íntimas da sua atividade na natureza. O município de Alfandegra da Fé e a Associação para a Conservação do Habitat do Lobo Ibérico associaram-se para trazer ao Centro de Interpretação do Território de Sambad uma exposição dedicada ao lobo ibérico. É uma exposição que tem em vista sensibilizar toda a comunidade para a importância do lobo, para a biodiversidade e para o ecossistema e também para desmistificar certas ideias, certos fantasmas que existem em torno do lobo. E na verdade foram, em parte, essas fantasmas e essas mistificações ao longo dos tempos que puseram em risco a existência do próprio lobo. Se em 1930 nós tínhamos um território nacional todo ele ocupado por este animal, hoje em dia temos praticamente o norte e uma parte do centro de Portugal com alcateias, com comunidades de lobos. E como o lobo, por norma, ataca animais moribundos, doentes, também contribui para não sejam proliferadas determinadas doenças e que possam atingir o homem. De facto, o lobo é muito importante para a vida de todos, para a biodiversidade, para o nosso ecossistema. A exposição, que tem por base fotografias do fotógrafo de natureza João Cosme, vai estar patente no Centro de Interpretação do Território de Sambad até ao dia 28 de novembro.